Sejam bem-vindos ao Cripto Café, eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Ricos e o Fobrocas. Olá! Olá! Como é? Estão-se a dar bem com esta depressão? Exato! Muito, muito feliz e contente. A depressão pode ser muitas coisas, pode estar a falar do tempo, pode estar a falar de mercados negativos e carassos. Pode ser o mercado. Pode ser o mercado agora está a bombar. Está a bombar? Está. Estás full 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 full. Para quem ainda não está no nosso Telegram, faça favor de entrar, que o Fobrocas tem posto lá umas orientações sobre o mercado. O que é que já lá meteste? Eu só vi uma, para ser honesto. A última foi do Bitcoin. É sempre o Bitcoin. É sempre o Bitcoin. Estás o maximalista feito. Sempre. Pronto. Quem gosta de mercados, vá para lá e dê-me uma espreita dela e depois avaliem aqui o nosso Fobrocas. Isso. Se ele está a ver aquilo com olhos ver ou se está entendendo para algum lado. Exatamente. O que? Pensamentos positivos. O que? Pensamentos positivos. Sim, 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 sim. Ora, hoje temos connosco o Rafael Belchior. O Rafael é estudante no Instituto Técnico de Lisboa e vai fazendo aqui umas coisas na... Não, espera lá. Tens que refazer isso. No Instituto Superior Técnico, se faz favor. Ah, o Rafael é estudante no Instituto Superior Técnico. Diz-te o que eu não percebo nada disto, pai. É estudante do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Muito bem. É uma boa universidade, Sr. Rícolas? Opa, quem lá andou diz que sim. É mais fácil assistir Seres Técnico. Fica mais resumido. Mas é muito mais de ir-se de Seres no nome completo. Olá, Rafael. Obrigado por estares aqui connosco. Obrigado eu. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, e diz-nos porquê é que estás aqui? Porquê é que nós te convidámos? Sim, realmente sou estudante no Instituto Superior Técnico. Estou a fazer um almo doutoramento nesta área do blockchain. Tem tudo a ver com o que vocês falam aqui. E vim falar um bocado sobre a minha experiência com blockchain, nomeadamente na parte da interoperabilidade. Certo. Ou seja, a interoperabilidade, a gente tenta falar de ligar um blockchain a outro ou outras coisas? Sim. Essencialmente é essa a ideia. Portanto, talvez tentamos ligar as peças a nos chegar à interoperabilidade. Mas eu talvez tenha tido um percurso um bocadinho diferente do vosso, porque eu comecei a estudar blockchains privadas, em vez das públicas. Comecei a meia de existir. Existem. É verdade que existem. Embora tenham muito menos notoriedade, porque são privadas, não conseguimos olhar para dentro e ver o que está a acontecer. E, portanto, normalmente não têm tanta atenção. Mas fizeste muito bem, porque basicamente, digamos, que o teu orientador já tinha feito blockchains privadas há 20 anos. Portanto, parece-me sempre bom. Olha, se calhar, mais que um bom ponto de partida, pode ser tentar definir o que é que é o... Defini-se as diferenças entre as propriedades de uma blockchain privada, de uma blockchain pública e de um DLT, só para quem não está bem dentro do assunto. Sim, eu acho que isso é uma boa ideia. Normalmente temos dificuldade em comunicar sobre isto, porque não temos a ter muito tempo em presente. E, na verdade, estas coisas têm muito a ver umas com as outras e as diferenças acabam por ser muito menos do que a semelhança. Portanto, nós temos DLT, que é Distributed Liger Technology, temos blockchain. Muitas pessoas usam estes termos como sinónimos. Eu costumo fazer isso, normalmente, porque as diferenças são tão poucas que uma distinção muito pronunciada não disseram muito à discussão. Mas, essencialmente, Distributed Liger Technology é uma tecnologia em que temos vários nós e esses nós mantêm um estado global que é chamado de uma ledger. Portanto, a ideia... Nós temos bases de dados centralizadas e a ideia é, se houver um terremoto e reventar um centro de dados, que é uma coisa que pode acontecer, nós pomos a base de dados em vários sítios, portanto, distribuída geograficamente, e fica uma base de dados distribuída. A base de dados pode ser parte de uma empresa, de uma organização, pode ser parte de várias, não é? Se for parte de várias, temos um protocolo de consenso que, normalmente, nas Distributed Liger Technologies, digamos convencionais, correspondem às bases de dados distribuídas, tipo Amazon Redshift, coisas do género. Temos um protocolo de consenso relativamente simples, tipo um quórum. Portanto, se três dos sete nós, ou se três dos cinco, é melhor, concordarem com um update, uma atualização de um valor na base de dados, então esse valor é correto. Ok? Pronto, isto pode ser uma definição mais ou menos geral de uma DLT. E depois temos a Blockchain, que é um caso específico da DLT, em que a estrutura de dados, em vez de ser, por exemplo, relacional ou não relacional, organiza a informação em blocos. Cada bloco tem transações e os blocos estão ligados criptograficamente. Normalmente, o protocolo de consenso é uma coisa mais descentralizada, escala para muito mais nós e envolve algum tipo de incentivo económico. Por isso é que costumamos diferenciar entre DLT e Blockchain. Deve ter um exemplo muito bom de uma DLT. Exato. Mas nunca lhe chamaram isso até a ver o Blockchain, não foi? E ela já existia há muito tempo. Sim, sim. Tem havido avanços recentes nas DLTs e até incentivados pela assistência das Blockchains. Isso. Até adquiriram muita da sua importância precisamente devido à assistência das Blockchains. O que traz outra discussão, que é Blockchains públicas versus privadas. Exato. Uma Blockchain privada é mesmo uma Blockchain, ok? Eu acho que depende da definição, ok? Portanto, há várias definições para o Blockchain privado. Há pessoas que distinguem entre privada e de consórcio, mas eu gosto de olhar para a coisa Blockchains públicas e privadas. Portanto, numa Blockchain pública, as Blockchains que estamos habituados, o Bitcoin, Ethereum, EOS, basicamente estão abertas para toda a gente. Qualquer pessoa pode constituir um nó, pode verificar as transações, pode participar à sua vontade. E é realmente descentralizada na medida... Na verdade, não é realmente descentralizada. Isto pode ser uma discussão... É mais descentralizada. Mais descentralizada, exato. É mais descentralizada, não é? Se temos uma equipa de developers que dita ao futuro da Blockchain, podemos pensar se é ou não mesmo descentralizada, mas isso é outra discussão, claro. Exato. Mas sem dúvida que é mais descentralizada que as Blockchains privadas. E nestas Blockchains o que acontece é que a informação está apenas acessível pelos nós que compõem essa Blockchain, ok? E, tipicamente, cada um dos nós que faz parte dessa Blockchain não confiam uns nos outros, ok? Portanto, nas Blockchains privadas, os nós normalmente correspondem a organizações diferentes. Ou, pelo menos, a diferentes departamentos de uma mesma organização. Este último caso eu acho que é muito fraco para um Blockchain porque há muita possibilidade de colusão. Imagina, se o CEO quer mudar o que lá está dentro, pode convencer toda a gente, não é? Mas se tivermos várias organizações, isto não se aplica. Concordo. Ok? E o truque aqui, nas Blockchains privadas, é encontrar stakeholders ou partes interessadas que tenham incentivos diferentes. incentivos diferentes o suficiente para não tentarem alterar a Blockchain juntamente com outros participantes, ok? Porque aqui o protocolo de consciência é mais fácil. Normalmente é por votos, ok? Se três dos cinco alinham, podem mudar o que quiserem na Blockchain, digamos. Isto acontece, por exemplo, com o Hyperledger Fabric. Nós podemos reescrever a história se tivermos um número certo e os participantes certos para alterar essa história. O que interessa aqui é tentar dividir os interesses. E eu acho que resulta bastante bem para um tipo de use cases específicos, como, por exemplo, o Supply Chain ou, como, por exemplo, o IBM Food Trust, que é um dos projetos que mais interesse tem nas Blockchains privadas. Mas o que acontece é que de facto é mais opaco, ok? E a interoperabilidade até interessa neste ponto de vista porque nós podemos querer mostrar partes do que lá está dentro, ok? Portanto, as Blockchains privadas são muito boas se nós temos preocupações legais, se temos preocupações em relação à privacidade e se o que lá está é eminentemente privado e isso pode ser partilhado pelas organizações que acompanham. Ok. E diz-me só uma coisa. Porque tu, neste momento, tu já falaste de vários, é pá, de vários assuntos que eu acho que nós poderíamos aprofundar. Eu acho que o primeiro deveria ser, ou poderia ser, neste caso, diferenciar para ti, na tua opinião, a diferença entre um DLT&T e uma blockchain privada. Porque eu acho que a diferença é muito clara entre uma blockchain privada e uma pública. Como tu disseste, obviamente que há definições diferentes, mas, pá, torna-se um bocadinho mais claro a diferença entre uma coisa que é pública e uma coisa que é privada. Agora, dentro do mundo das DLTs e dentro do mundo das blockchains privadas, como é que tu identificarias os pontos de diferenciação entre as duas? Eu diria que o ponto mais óbvio é que as blockchains têm uma estrutura de dados muito específica, que é a agregação da informação em blocos. Enquanto nas DLTs, nas bases de dados distribuídas, essa estrutura pode ser diferente. Pode ser relacional, não relacional, não tendo a ser necessariamente em blocos. A estrutura em blocos é muito específica. É porque tem um... Normalmente pensamos num algoritmo de consenso muito diferente do que está implementado para as DLTs. Eu acho que por isso é só uma questão de terminologia, de enfatizar tipo que o método usado é bastante diferente. Ok. E na tua opinião, quais é que serão... Tu já disseste um bom use case para, por exemplo, uma blockchain privada. Qual é que para ti seria então um bom use case para uma DLT que tu não vejas como um bom use case para um blockchain privado? Algum que tu te lembres ou que tu conheças? Bem, nós podemos pensar à partida quando não usar blockchains em especial blockchains privados que é nós primeiro precisamos de várias partes interessadas que têm incentivos diferentes, ok? Nós podemos ter uma DLT só com uma parte interessada, uma organização central. Exatamente. E nós queremos à mesma ter nós distribuídos, ok? E que votam num determinado valor. E isto acontece porque podem ocorrer falhas chamadas... as falhas normais são crash-faults, ok? Em que um dos nós pode morrer ou então tem um defeito na rede e envia um valor errado e portanto é o motivo que tínhamos este quórum para assegurar que o valor é certo. Ok. Depois temos falhas que são chamadas bizantinas que ocorrem arbitrariamente e isto inclui atores maliciosos e uma solução para este tipo de falhas é a utilização de blockchains como o Bitcoin propôs inicialmente. Pronto. Depois outra coisa é se nós queremos mudar os nossos records ok? Não nos convém ter uma blockchain e pode ser possível mudar os records numa DLT pelo menos mais facilmente. Se temos informação sensível tipicamente não queremos pôr numa blockchain porque é imutável em especial se for uma blockchain pública numa blockchain privada já é possível ok? Com algum cuidado mas é muito mais é muito menos sensível pôr dados sensíveis numa blockchain privada do que numa blockchain pública. mesmo que encriptados porque imaginem nós podemos pôr dados encriptados numa blockchain pública mas nada nos garante que não vai haver alguém que descobre um método de dar break nessa encriptação e se isso acontecer podem haver problemas muito graves não é? Enquanto a blockchain privada reduz um bocado o escopo do ataque não é? Só aquelas entidades é que vem a informação poderá ter sido encriptada. Será que uma DLT pode ser usada como sistema de backup? Ou seja tens uma base de dados para o teu serviço e replicas a base de dados pela Amazon ou pela Cloudflare de forma a que se o teu serviço for abaixo ou alguma dessas continuas a ter os dados seguros? Sem dúvida concordo completamente eu acho que esse é o use case primário das bases de dados descentralizadas são mais robustas mais uma vez se esta tempestade está a acontecer agora levar os servidores todos e anundar as cavas com os servidores pode não haver problema pelo menos não muito grave porque temos servidores a correr o mesmo código e com a mesma informação em outras partes do país ou do mundo até que é um bocado também a ideia das blockchains que é manter um estado global coeso e de maneira distribuída portanto tem objetivos semelhantes certo é criar uma redundância basicamente tu também falaste de Hyperledger e diz uma coisa porque é que para ti Hyperledger acaba por ser o standard ou o melhor o melhor o melhor protocolo para usar bem eles têm um conjunto de produtos diferentes talvez tu podias abordar o que eles têm e para o que serve e como é que são usados ok portanto o que é que é o Hyperledger exato também era por aí que ia começar portanto a Hyperledger Foundation é uma organização sem fins lucrativos que é backed up é financiada também pelo Linux Foundation portanto é uma organização open source todos os produtos que fazem são open source qualquer um pode ver o código pode utilizar o código pode criar modificações o que é bastante fixe e até necessário diria num dos blockchains e eles eles desenvolvem um conjunto de projetos de blockchain nomeadamente e na sua maioria blockchains privados ok o caso mais ilustrativo é o Hyperledger Fabric mas também tem tools muito muito úteis como por exemplo o Hyperledger Bezo que é um um cliente um smart client um cliente esperto para o Ethereum tem uma coisa que é o Hyperledger Explorer que permite analisar os blocos e as transações de várias blockchains tem o Hyperledger Caliper que permite permite que vocês testem os vossos smart contracts em Ethereum e mais recentemente tem um projeto chamado Hyperledger Cactus que é dedicado à interoperabilidade fumo estou roubando bebo um bocadinho de água ou cervejinha ou cervejinha pois o que é que vocês estão a beber? eu por acaso de beber estou a beber água passo para ser um insulto ao criptocafé peço desculpa a todos os participantes já estou a hidratar mais ou menos e portanto o Hyperledger Fabric eu acho que é bastante útil porque tem uma equipa muito fiável atrás IBM Accenture até pronto e o Hyperledger Fabric permite criar instâncias de blockchains privadas uma das utilizações que eu que eu experimentei com o Hyperledger Fabric foi a implementação de um projeto no nosso governo portanto na parte da justiça ok portanto a ideia é utilizar uma blockchain privada portanto como vocês sabem nós temos sistemas de informação na parte da justiça ok e um dos problemas é ou potenciais problemas é a falta de transparência há vários stakeholders diferentes portanto o governo faz parte do poder executivo pois temos os juízes fazem parte do poder judicial são poderes diferentes e que muitas vezes entram em conflito ok e o problema é que há sistemas de informação que são geridos pelo governo para os juízes ok portanto aí pode haver um conflito de interesses e e pode haver de certa forma alguma desconfiança como é normal porque faz sentido que o governo seja de certa forma distribuído com poderes diferentes que se opõem que não solta o censuro sim de certa forma sim e portanto a ideia era utilizar o Fabric essa blockchain privada para proteger ficheiros sensíveis desse sistema de informação portanto nomeadamente logs aplicacionais ok o sistema chama-se Justice Chain até o nome pomposo diria pronto e a ideia qual é que é a ideia a ideia é nós protegemos os logs aplicacionais que são criados ok e depois ninguém pode aceder a esses logs a não ser que tenha autorização dos outros stakeholders ok isto impede que hajam abusos de certa forma é um incentivo para diminuir a corrupção ninguém vai aceder a ficheiros que não deveria normalmente aceder e quem acede estes ficheiros é responsabilizado e portanto é esta a ideia e isto pode aumentar de certa forma a transparência de acessos e aumentar a sinergia entre estas entidades ok portanto e também temos outro problema que é por exemplo se ocorre um ciberataque e depois há uma auditoria como nós temos bases de dados centralizadas pode ir sempre lá alguém atacar a base de dados e imagina que limpa os logs normalmente os logs que são ficheiros de texto que contém cada passo que o utilizador fez nesse sistema por exemplo nós quando nós fazemos uma compra na Amazon isso gera uma linha que vai para um log ok e isso vai é adicionado a um ficheiro que mantém o registro de todas as operações que cada utilizador faz ok e o timestamp portanto é um registro um registro fiável se a base de dados centralizada que tem esse registro é atacada imaginem que limpam apagam esses logs ok o atacante pode fugir ok e a base de dados está sempre suscetível a ataques exteriores mas também ataques internos ok um administrador de sistemas poderia com relativa facilidade de conduzir esse ataque ok e portanto pondo os logs numa blockchain resolve no caso esse problema e se já está em utilização foi feito o proof of concept como muitos projetos de blockchain e portanto está em estudo mas era bom que ficasse em produção porque assim conseguíamos ver ou seja estás-nos a dizer que os logs de acesso a certos fecheiros vão estar RGPD compliance que é uma da dos requisitos do RGPD é que tenhas sempre um acesso aos logs de pessoas e afins sim na verdade tenho um trabalho mais ou menos detalhado sobre esses assuntos que os posso partilhar uma das ideias era analisar automaticamente esses logs ok consumar de contratos e fazer uma espécie de auditoria em tempo real distribuído que inicialmente parece uma boa ideia porque nós podemos ter indícios que alguém está a fazer algo como não deveria estar a fazer antes do tempo antes de acontecer algo me faz de um ataque indícios de corrupção mas isto também gera alguns concernes sobre a proteção de dados porque a análise automática desses ficheiros que podem ser com cidades e informação pessoal pode ir um bocado contra esse reclamamento mas pronto há maneiras de ir à volta não é? fazer uma anonymização fazer só as auditorias com permissão quando há indícios muito fortes fazer anonimização das entidades que geram os logs mas sim em geral não conseguiríamos fazer isto numa blockchain pública porque é muito perigoso pôr os logs disponíveis numa blockchain pública até pela razão de que mesmo que estejam encriptados podem ser desencriptados eventualmente e termos logs no sistema judicial numa blockchain pública é má ideia Exato que ficam disponíveis para toda a eternidade e não se sabe o dia de amanhã Exatamente além de ter muita informação que provavelmente estaria melhor acomodada numa blockchain privada Claro que nós podemos tentar fazer isto mais transparente por exemplo a cada determinado número de logs que são criados no blockchain privada fazemos uma espécie de resumo como é este dos logs e colocar numa blockchain pública e se houver uma auditoria que envolva o público eles podem constatar que com esses checkpoints os logs foram alterados esta é uma das maneiras que podemos aligiar os blockchains privados aos públicos Fazer um time stamping sim essencialmente Os privados são privados até que no caso por exemplo da blockchain que estás a falar desculpa eu te estrei um bocado mas da justiça a blockchain é privada mas é controlada por uma entidade sim um conjunto de entidades mais especificamente portanto a blockchain está vedada ao polisheral mas é mantida por um determinado conjunto de nós em que cada nó representa uma entidade interessada nesse sistema ok portanto vários take all eu creio que quatro ou cinco vários participantes isso foi feito isso foi feito em Hyperledger estavas-nos a dizer tiveram algum algum percalço com a Hyperledger o que é que nos podes dizer da forma de trabalhar da plataforma o Hyperledger Fabric eu acho que é tem uma curva de aprendizagem às vezes um bocado complicada havia uma ferramenta que era o Hyperledger Composer que permitia abstrair todo o trabalho com o Hyperledger Fabric que tornava aquilo mais fácil mas começou a ser demasiado popular e descontinuar o projeto porque as pessoas estavam a pôr produções em produção e dava barraca porque não havia suporte essencialmente em Fabric é um bocadinho mais difícil mas tem conceitos bastante simples por exemplo um estado no Ethereum temos contas a Zacal tem um endereço pode ser considerado um identificador tem uma chave pública tem um balance e no Fabric é mais simples no Fabric temos uma chave uma key e essa chave está associada a um valor um value e esse valor pode ser qualquer coisa pode ser literalmente qualquer coisa que possamos expressar em texto ok portanto podemos representar uma criptomoeda implementada no blockchain privada podemos representar logs podemos representar tudo o que nos seja do nosso interesse ok mas depois de aprender a trabalhar com esse paradigma é relativamente straightforward o Fabric também tem funcionalidades interessantes para este use case que é chamado de private data dados privados portanto essencialmente o que fazem é podemos esconder parte da blockchain a parte dos stakeholders ok e um dos exemplos que podemos dar é por exemplo numa cadeia de abastecimento temos distribuidores suppliers temos retaístas que são os retailers e se imaginem se o distribuidor vende o mesmo produto aos chippers perdão aos retaístas e aos wholesalers ok pode não ser muito boa ideia estar tudo disponível e visível porque este distribuidor eventualmente cobra preços diferentes a cada uma destas partes portanto uma das soluções é agregar parte da blockchain de acordo com os stakeholders portanto dividimos em duas distribuidor com o retaíste e distribuidor com o wholesaler este tipo de funcionalidades dá bastante jeito para o regulamento geral de proteção de dados na verdade uma questão em termos de deployment tu fizeste o deployment da solução em modo distribuído como é que foi esse processo se fizeste sim fizemos um deployment portanto o deployment foi feito numa máquina de justiça e está só numa máquina está a correr em docker containers que é o padrão é normal sempre correr em docker containers mas em produção o que devemos ter é cada nó na sua própria máquina mesmo que esteja a correr em docker containers certo não fizeram em várias máquinas não isso seria na fase da produção portanto o projeto está praticamente igual ao que estaria em produção em produção teria de estar distribuindo teria de ter um bocadinho mais cuidado com a proteção de dados mas de resto está bastante parecido ao que seria em produção sim mas penso que em termos de diria mesmo performance e afins quando tu colocas isso num deployment distribuído aquilo começa a apitar um bocado podes falar com o nosso colega Daniel que ele fez isso o Daniel Porto sim eu na verdade falei com ele sobre o deployment sim o deployment é bastante tricky eu acho que a parte difícil a parte difícil do fabric é o deployment é a gerir a infraestrutura que é bastante complicado temos de ter um conhecimento bastante profundo de sistemas distribuídos de redes também de criptografia portanto não é nada fácil é muito mais fácil programar o smart contract isso não deveria ser mais simples para eu acho que os blocos são bastante complicados o que nós temos são algumas soluções empresariais que fazem o deployment por nós se vocês confiarem nas clouds vocês clicam meia dúzia de vezes e tem uma rede distribuída em teoria a correr tudo funcional mas isto é um bocado aquele senão de estar a confiar nas ex-experts parte um bocadinho mais técnica também estou curioso tu fizeste o deployment para um Docker e tens uma máquina a correr com o Hyperledger para o deployment se tu agora quiseres adicionar mais uma máquina mais outro Docker noutro sítio qual é que seria o passo a passo Ok, isso é bastante interessante portanto se nós o pessoal do Fabric tem um repositório que é o Appledger Samples tem uma data de projetos de blockchain incluindo os passos para o deployment e há uma sequência de passos que tem de ser realizada para inicializar cada máquina portanto nós temos um ficheiro que é o config.dx que define qual é que é o formato da rede, quantas organizações quantos nós por organização onde é que temos as chaves ou melhor, como geramos as chaves etc. E depois nós geramos o material criptográfico para cada um dos nós, ok? Portanto se tiver tudo na mesma máquina tu faz isso para todos os nós obviamente não é uma solução boa para a produção porque tu tens as chaves de todos os nós mas em produção cada administrador do sistema gera o material para o seu próprio nome e depois tu configuras os endpoints os endereços de cada um dos nós ok? Portanto tens de os conhecer a priori basicamente dizes a cada um dos nós onde é que os outros nós estão ok? Portanto o processo de adicionar uma organização é o processo de correr uma cópia uma cópia do é chamada o peer node que é o nó que tem a blockchain uma blockchain fabric uma instância de blockchain fabric e diz-lhe onde é que estão os outros nós ok? Esse nó pede permissão para se juntar à rede e depois de ser aceito faz a utilização da blockchain ok não me parece assim nada tão dramático é uma rede de confiança é uma rede de confiança desde que adiciona a nó sim tem de confiar nos outros tem de confiar um nos outros uns nos outros até certo ponto não tem de confiar totalmente tem de confiar no quero que nós façamos a linha entre confiança e exato tu aqui no teu site se calhar agora andando um bocadinho mais tens se calhar vamos depois partilhar o teu teu github tens aqui aos poucos projetos onde estiveste envolvido como é que estes projetos te vão caindo nas mãos vais procurando simplesmente para acentuar num instituto superior técnico não normalmente é muito difícil encontrar projetos em blockchain na verdade eu comecei a trabalhar em blockchain porque a minha tese de mestrado incluía fazer um sistema para registro perdiado usando blockchain mas depois de falar com o pessoal da justiça concluímos que isso não era assim tão prioritário mas este sistema de logs era uma boa maneira de atacar o problema que eles tinham e portanto foi aí que comecei a mexer em blockchain e depois foi um bocado digamos que é o que vocês todos partilham diria é ter proatividade portanto eu eu tive a sorte de começar a dar aulas com um monitor que é o Teaching Assistant no técnico em 2018 e aí conheci um professor o Rui Cruz começámos começámos a colaborar nesta área de blockchain talvez um bocado por acaso portanto o Hyperledger o Hyperledger falo-me deixa ter um programa de estágios remunerados acontece todos os anos e eu estava a ver esse programa de estágios e pensei era giro não concorrer como estagiário mas propor um projeto eu tinha na altura a ideia de fazer um sistema de controle de acessos baseado em blockchain uma coisa distribuída que não era muito usada na altura e pensei vou-me candidatar mas seria útil também ter a ajuda do Rui então perguntei-lhe ele aceitou e propusemos o projeto e foi aceito depois trabalhámos durante um ano em controle de acessos com um mentor foi bastante fixo pronto e depois desse projeto do Hyperledger propus outro projeto propusemos aliás na mesma fundação sobre interoperabilidade portanto é mais ou menos assim que se vão arranjando os projetos temos de ir um bocadinho atrás como para a atividade exatamente minha gente se vocês querem trabalhar na área façam-se a vida claro há muitas empresas que oferecem programas de estágios é também saber um bocado quais as empresas que trabalham na área e agora que as blockchains privadas vão ser mais usadas e eu prevejo que sejam mais usadas devido a avanços na regulação nos regulamentos em termos legais e na interoperabilidade possivelmente apostarão nesta área portanto acho que haverá melhores dias então se quer passando agora um pouco para a interoperabilidade o que é que andas a fazer nessa área como é que tu queres interligar blockchains como é que isso surgiu portanto interoperabilidade acho que é uma coisa que ainda ainda existe bastante pouco no mundo das blockchains portanto por acaso acabou por ser a ideia do doutoramento na altura pensámos ok interoperabilidade mas ficou por aí não há assim um tema muito bem definido ainda está para fazer sim está muita coisa por fazer mas a ideia é trabalhar nesta área da interoperabilidade porque há muita oportunidade aqui portanto a ideia geral do doutoramento seria criar uma plataforma cujo o conceito pode ser traduzido como blockchain of blockchains ok permite criar uma aplicação descentralizada que corre em várias blockchains portanto se uma das blockchains morrer ou se for atacada ou se tiver um forte ou se ficar muito cara simplesmente usamos a outra sem comprometer as propriedades que nós queremos assegurar para as nossas aplicações ainda está um bocado longe termos uma coisa desse jeito mas acho que é uma motivação boa e portanto o primeiro passo foi procurar o que é que já existia então fizemos uma chamada uma coisa que é chamada survey uma investigação de do que é que já existe analisámos uns 80 documentos por aí e conseguimos perceber mais ou menos o que é que se está a passar em termos de operabilidade uma das coisas que é interessante é que ao longo dos anos o interesse em interoperabilidade tem aumentado de forma exponencial portanto eu acho que as pessoas trabalham em blockchains estão a dar cada vez mais importância e a segunda coisa que concluímos é que a interoperabilidade começou nas criptomoedas mas já não é só sobre criptomoedas ok mas o que é que isso significa só para eu para eu ficar mais esclarecido quando tu dizes que já não está só restringir a criptomoedas penso que ele se refere à aplicação dos smart contracts em si sim sim mas por exemplo tudo não só o dinheiro não de certo ok exatamente o que nós nós categorizámos as soluções existentes em três ok cryptocurrency related approaches portanto uma categoria especialmente dedicada a cripto porquê porque cripto continua a ser argumentavelmente a maior o maior use case das blockchains e tem já muitas soluções de interoperabilidade o segundo é cripto estás a falar de moedas cripto assets sim mas com a relevância para os criptomoedas tokens sim então ok tokens mantidos por blockchains públicas ok e normalmente com valor monetário e associado a segunda categoria blockchain connectors conectores de blockchains que se aplicam também já a blockchains privadas e a última categoria que eu acho que é uma das mais interessantes blockchain engines ok das quais fazem parte do Polkadot Cosmos exato e portanto na categoria das cripto temos basicamente três soluções que são as sidechains ok portanto uma sidechains é essencialmente uma extensão de uma blockchain principal nós podemos considerar por exemplo o Ethereum como uma sidechain do Bitcoin podemos considerar o Bitcoin como uma sidechain do Ethereum porque as sidechains permitem aumentar a escalabilidade aumentar a segurança até introduzir novas features sim mas por acaso no caso do Bitcoin e do Ethereum discordam um pouco porque eles não estão diretamente ligados apesar de haver agora os tokens que o RAP do BTC os AOUs exato nunca estas blockchains dificilmente estarão diretamente ligadas ok porque teríamos de mudar as blockchains o código das blockchains ok estas soluções são feitas por cima das blockchains portanto o que eu quero dizer com isto da sidechain existe uma solução que é o Bitcoin Relay em que essencialmente nós temos um smart contract em Ethereum em que o input desse smart contract são blockheaders do Bitcoin portanto nós temos nós a olhar para a blockchain Bitcoin apanham os headers ok dos blocos que são committed e depois dão esses blocos para este smart contract ok e nós que fazem isso são recompensados se os blocos forem válidos ok se não forem contrafeitos digamos esses blocos contêm portanto provas da validade das transações que ocorreram em Bitcoin e isto permite que a rede Ethereum possa executar transações com base no que aconteceu no Bitcoin ok portanto é essa a ideia nós olhamos para uma blockchain e com base no que acontece fazemos coisas noutra blockchain isso é o propósito das sidechains até sempre uma solução indireta certo ok pronto depois temos outra coisa que são os notary schemes os notários e essencialmente são exchanges centralizadas e descentralizadas ok porque nós podemos em teoria converter os nossos Bitcoins em Ether ok automaticamente em teoria claro o que se passa lá por trás não sabemos ao certo e depois uma alternativa destas exchanges centralizadas são as descentralizadas nos quais essas interações ocorrem peer-to-peer claro que para estes mecanismos funcionarem tem de haver suporte por parte das duas blockchains não é? portanto nomeadamente isto normalmente é feito através de smart contracts ok portanto se tivermos duas blockchains do género Bitcoin dificilmente consegue interagir uma com a outra isto não tem digamos poder suficiente para perceber o que se passa na outra e depois finalmente temos os Ash Lock Time Contracts que são smart contracts que permitem troca de assets de forma relativamente direta e descentralizada estamos a falar de smart contracts que o próprio Bitcoin suporta neste caso sim sim neste caso os Ash Lock Time Contracts são mais utilizados na rede Ethereum ok para trocar por exemplo Ether com outra cripto ou que seja baseada numa blockchain Ethereum Ethereum exatamente esse é usado no Lightning exatamente são mesmo esse tipo de soluções portanto são na prática são algo utilizadas mas até ter adoção mainstream é um bocado difícil pois essas soluções também têm algumas desvantagens têm de estar os dois utilizadores online podem ver um tipo de ataques com base numa coisa que são chamadas as race conditions no qual uma das partes tenta obter lucros com base na flutuação das moedas enquanto o contrato não é finalizado coisas desse género algumas soluções que tentam combater isso que são mais recentes são as soluções que nós chamamos hibridas sim e então estás a estudar isso nota-se tens aí uma carreira de informação que acabaste de nos despejar o que é que já tens planeado de fazer tens algum caminho já traçado do que vais fazer na área ou ainda estás só a reunir informação é uma blockchain de blockchains sim está mais ou menos traçado ok e o caminho também podes querendo nos dizer podes ter aí uma ideia milenária e vais aqui contar a essas pessoas é tudo público é tudo público pelo menos eu acho que esta é a maneira de seguir a coisa até vos posso explicar como é que podemos monetizar este tipo de ideias mas pronto uma das categorias pelas quais o meu trabalho eventualmente vai é blockchain connectors mas explicando e também blockchain engines portanto os blockchain engines já podem ter ouvido falar do Polkadot ou do Cosmos exatamente são ideias que eu acho que são super promissoras essencialmente os tipos definem-nos uma infraestrutura que permite gerar application specific blockchains portanto são não só aplicações descentralizadas como também agregam características de uma blockchain personalizada portanto nós podemos configurar a segurança o consenso e as propriedades que melhor se adaptam à nossa aplicação e o melhor disto e é aqui que entra a parte de interoperabilidade é que estas application specific blockchains têm entre aspas interoperabilidade grátis com outras instâncias desse blockchain engine por exemplo em Polkadot eu posso criar uma chamada parachain que é digamos uma application specific blockchain na rede de Polkadot e esta consegue interoperar com outras parachains o que é extremamente bom claro que a interoperabilidade por exemplo entre Polkadot e Cosmos ou Polkadot e Bitcoin tem de ser feita através temos de implementar coisas que são chamadas bridges que são essencialmente isso que estás a falar é uma espécie de smart contrato mais avançado estou a tentar entender o que é o conceito blockchain específico em cima de outros blockchains por exemplo se nós desenvolvemos uma aplicação no Ethereum ou no Bitcoin as transações que são executadas sobre o que nós desenvolvemos sobre o nosso smart contract tendem de ser validadas pelo consenso da rede ok é fixo não temos grande possibilidade e por isso também a taxa de transferência o throughput a latência são limitadas por por essa funcionalidade por esse algoritmo de consenso enquanto que é mais no Cosmos o Cosmos tem ainda mais flexibilidade mas no Polkadot também acontece podemos personalizar algumas coisas podemos personalizar o consenso e no Cosmos podemos personalizar até as propriedades de segurança o que nos dá muita flexibilidade para desenvolver as aplicações que queramos ou seja acaba por si mesmo uma site chain que tem a representação no caso do Polkadot ou no Cosmos tem a representação de tokens da outra chain sim eu acho que sim algumas classificações põem o Polkadot como relay chain approach ou site chain até e até partilhou muitas características eu acho que é um bocadinho mais do que uma site chain e por isso é que fiz a distinção temos a Polkadot Cosmos temos uma coisa chamada Arc que é uma plataforma que lança blockchains ok que permite lançar a tua própria blockchain mas a solução é centralizada eu como põe um bocado pé atrás esse projeto já é um pouco antigo também havia outro que era o Aeon mas acho que morreu entretanto portanto acontece com a maior parte então mas diz-me só uma coisa então que tu vês algum projeto ou vês alguma alguma forma que esteja agora já a ser desenvolvida que ligue por exemplo Ethereum, Bitcoin, Polkadot que ligue que tente ligar todos sim e entramos agora na categoria dos blockchain connectors que são essencialmente temos várias soluções nesta categoria uma das subcategorias são os protocolos agnósticos a blockchains portanto são essencialmente protocolos que definem comunicação entre blockchains mas que não usam nada de específico de cada uma dos blockchains é digamos ter um protocolo que não usa smart contracts ou não usa nada específico do E-Siri tipo Atomic Slops não tipo o Interblockchain Protocol que faz parte do Cosmos é essencialmente é literalmente dizer o que é que cada blockchain tende a enviar para a outra de modo a que se estabeleça a comunicação entre blockchains é mais ou menos essa a ideia e depois temos soluções tipo o Hyperledger Cactus o Hyperledger Cactus é o projeto mais recente da Hyperledger e eu acho que é bastante promissor basicamente o projeto a ideia do projeto é ser uma ponta entre blockchains portanto imaginem vocês interagem com 4 ou 5 blockchains públicas digamos vocês podem lançar a vossa infraestrutura Cactus que é completamente o Consource o Cactus faz a gestão de identidades e vocês podem definir a lógica de negócio sobre essa plataforma essencialmente é dizer se acontece uma transação no Ethereum sobre a minha conta ou sobre o meu smart contract então fazer algo sobre o Bitcoin podem fazer aqui coisas bastante poderosas se o preço do Ethereum subir ou se a hash rate do Ethereum subir então vender Bitcoins ou então iniciar uma transação noutra rede ou então enviar um SNS coisas desse género e um dos potenciais que para mim são super aliciantes e que ainda não está explorado pelo menos de acordo com o que estudei é a possibilidade de juntar blockchains públicas com privados ok portanto imaginem se uma determinada conta ou podemos até ser mais gerais se uma conta qualquer me enviar Ether para o meu endereço ok iniciar uma transação numa blockchain privada no Fabric ok ou então se alguém me vender um asset no Fabric ok e até podemos pegar um exemplo do projeto daqueles alunos da Nova sobre a reciclagem do lixo se um dos utilizadores tiver recompensas devidas à sua propensão para reciclar digamos assim então recompensamos com Ether na rede de Sirian podemos fazer coisas desse género e eu acho que é aqui que há muito potencial para inovar porque a relação entre blockchains privadas e públicas ainda não foi bem explorada a meu ver e isto prende-se principalmente com problemas de interoperabilidade um dos negócios que podemos construir por cima do Hyperledger Cactus seria por exemplo uma plataforma que ajudasse a instanciar instâncias do Cactus é mais ou menos o que acontece com plataformas que lançam redes Hyperledger Fabric como por exemplo temos na IBM temos na Microsoft temos na Amazon e portanto isto seria uma das hipóteses podemos gerir várias blockchains em vez de gerir só um e o poder isto é o caso de utilização para um só utilizador se for eu a única pessoa que utilizo possam conectar os blockchains nas quais eu faço parte e executo os comandos de acordo com o que define mas pode haver o caso em que há várias organizações e podemos formar um consórcio isto é particularmente útil se usarmos blockchains privadas nas quais não temos acesso portanto imagina duas pessoas eu e o Febre eu tenho uma blockchain privada participamos os dois na rede de Sirian e o nosso acordo é do género se eu executar uma transação específica no Fabric então o Febre tem de pagar Ether mas o Febre não tem acesso à blockchain privada nem tem Ether e aqui é começamos a pensar como é que isto pode funcionar de maneira a que confiamos no outro bem temos uma noção que é de validator em que basicamente o Febre tem um nó que anda a espreitar a blockchain de Fabric tempo a tempo mas a espreitar só o que interessa digamos assim uma espécie de oráculo uma espécie de oráculo vocês que estão a correr o Apple Larger Cactus cada um é o próprio oráculo sim não diria melhor sim é uma espécie de oráculo quanto mais descentralizado for melhor e é mais ou menos desta maneira que conseguimos atingir a curto médio prazo interoperabilidade entre qualquer tipo de blockchain então e como é que tu vês por exemplo os projetos tipo Chainlink ou qualquer qualquer projeto que esteja tentando desenvolver oráculos centralizados tu vês com bons olhos eu acho que os oráculos são necessários até certo ponto não é porque há blockchains que são completamente data silos e asset silos basicamente têm lá os dados presos que unicam pouco com o exterior não sabem o que se passa lá fora e acaba por ser necessário pelo menos a médio e longo prazo quero dizer um dos problemas de interoperabilidade que descobrimos é que um projeto blockchain demora tipicamente 25 meses a ser desenvolvido demora entre 1 a 3 anos a ter algum retorno mensurável houve também alguém que disse uma IQO uma IQO bem temos de ter cuidado não é mas até 2021 diz o Gardner e os colegas dele de acordo com uma survey recente 90% das blockchains têm de mudar num espaço de pouco mais de um ano para se continuarem competitivas isto acontece porque as blockchains estão a mudar muitíssimo depressa e estão a ficar obsoletas muito depressa em particular as privadas e portanto para acompanhar este desenvolvimento que é bastante acelerado nós temos de ter mecanismos de interoperabilidade e os oráculos também podem ajudar bastante já agora para os nossos ouvintes tenham cuidado não vão investir o bacinheiro todo em para ler de gero cactus e que o nosso amigo Rafael é contribuidor ele tem bias na coisa sim eu sou contribuidor sou contribuidor do projeto tenho ajudado principalmente na parte de definição de um protocolo para uma coisa que chamamos de migrações de blockchains que é outra coisa que acho que ainda não existe pelo menos em massa e que pode ser útil que basicamente a ideia é temos uma blockchain temos uma aplicação ocorrendo uma blockchain imaginem correr em ferro e que a aplicação imaginem da Food Trust da IBM que faz o tracking dos alimentos e queremos mudar para Ethereum ok isto é um grande problema porque dá muito trabalho temos de migrar os dados e depois temos de convencer os utilizadores a mudar requer um grande investimento a nível de programação e portanto se usarmos o blockchain migrator conseguimos fazer isto mais ou menos de forma automática pelo menos é essa migrar os dados é mais fácil inicialmente mas um desafio posterior é migrar os smart contracts também certo Jaiber estava já há pouco a dizer que daqui a um ano 90% dos blockchains vão estar obsoletos não verdade não isso foi o que um dos cientistas disse em 2020 ok portanto disse em 2008 que seria em 2021 sim ok lembras-te algum blockchain que tenha parecido que fosse muito estúpido uma ideia muito estúpida há muitos há muitos às vezes é difícil escolher eu diria que nem por isso porque como estudo principalmente blockchains privadas e como comecei em 2017 2018 até as que falharam nem sequer cheguei a conhecê-las por isso não se pôs esse problema mas com os blockchains públicos às vezes isso a acontecer pelo menos com mais frequência há muitos projetos que acabam por falhar que não têm digamos sustento não é mas dizer ficar obsoleto não quer dizer que fiquem sem utilizadores ou que o blockchain deixe de ser útil quer dizer que simplesmente há melhores alternativas blockchains mais baratas portanto com fees mais baratas com melhores features de segurança etc e portanto para continuarem competitivas e atraentes têm de melhorar essencialmente é isso que o autor diz ok mas estás a falar especificamente em blockchains privadas não tenho a certeza não ok ok isso eu diria que é um problema transversal sim faz parte de tudo o problema das blockchains públicas é por muitas vezes é a atualização ou tens uma uma espécie de governo central que vai lançando as atualizações e e torna a coisa menos descentralizada ou então acontece com uma bitcoin e simplesmente não é atualizada sim mas de facto há alguma há alguma experiência na parte das migrações por parte das blockchains públicas tem alguns exemplos pelo menos parte do processo da migração o EOS o Tron sofreram pelo menos parte deste processo de migração algumas blockchains que até inclusive convenceram os seus utilizadores a migrar criar novas chaves fazer transações de migração e portanto é uma coisa que é possível mas dá muito trabalho e é que já estão tipo a coelho sim exatamente e das blockchains públicas eu acho que é super complicado migrar de uma blockchain privada para uma pública é relativamente simples eu acho que desde que haja um número suficientemente grande de nós para assegurar que nenhum deles vai mudar os dados imagina se nós partíamos uma rede que registra dívidas se eu for única a migrar já posso pôr as minhas dívidas a zero desde o febrero um bocadinho mais altas se for sempre 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 a lixa o febrero mas isso numa blockchain pública não dá na blockchain pública tens muito pouca margem para fazer coisas desse género há mais gente há muito mais gente é mais difícil vamos começar a encerrar aqui o nosso café antes de mais nada tu já nos explicaste que o blockchain apareceu-te um bocado ao acaso entretanto tens tens estado a trabalhar na área com muita furgura muita furgura lembra-te a primeira vez que gastaste bitcoin ou outra moeda qualquer eu comprei eu comprei ocasionalmente bitcoin uma vez comprei ether uma vez depois aquilo baixou tipo 50% e jurei nunca mais mas depois comprei um bocadinho de bitcoin cash mas nunca vendi é pouco foi-te um bocadinho pois eu acho que há poucas sources reliable por isso eu tenho mesmo de juntar ao telegram e começar a aprender um bocadinho mais sobre isto a minha parte a minha fraqueza acho que é um bocado na principal utilização da blockchain que são as cripto digo mais à parte tecnológica portanto ainda tenho muito a aprender nessa área o que não é mal porque entras num mercado sem bias sim exato sim sim podes-me falar aqui com o nosso amigo rico acho que ele vende uns bitcoins claro vende-vos logo assim tipo 10 na lusão digital assets que ele faz-te o favor de orientar isso obrigado por ter estado aqui connosco nesta conversa acho que foi um bocado diferente do habitual porque normalmente estamos habituados a falar de projetos que são mais ou menos conhecidos teves-nos a falar de blockchains privados que pelo menos acho que para a maior parte do pessoal aqui não é uma coisa um bocado obscura acaba por ser o contrário do que estás habituado queres deixar os teus contatos formas de te contactar? sim se alguém tiver alguma dúvida ou quiser esclarecer algum assunto podem sempre contactar eu tenho os meus contactos todos no meu site que é rafaelapb.github.io também tem LinkedIn portanto fiquem à vontade entrei tudo que fica na descrição contactem-me e se tiverem algum projeto em mente contratem-me que ele percebe que ele percebe agora não que ele tem que se dedicar aos autoramentos andem lá já dizia o orientador e muito bem prioridades opa deixas o autoramento para o lado pode aparecer uma oferta de 5 milhões eu acho que aqui no CryptoCafé o mínimo é 5 milhões menos por cima então obrigado mais uma vez por ter estado cá connosco muito obrigado quando acabarmos aqui isto vais a pull.xgmail.pt e vais minar um bocadinho de monar aqui com a moto se tiverem a procura de emprego já agora tu ainda estás no doutoramento não se aplica mas quem tiver a procura de emprego é o Abition tem lá ofertas de emprego ou se quiserem contratar alguém que não podem fazer ao contrário se quiserem informações sobre o Crypto eu tenho o CryptoNerds entrei no nosso telegram que o nosso amigo que foi o Brocas vai lá deixando de vez em quando umas delícias claro uso o Digital Assets para comprar Bitcoin e outras coisas e nós voltamos a falar para a semana até para a semana obrigado foi um prazer um abraço obrigado por teres vindo um grande abraço e não se esqueçam e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana tchau 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 Obrigado.